Olá, olá pessoal, boa noite, Rulo Divino aqui, não sei se estão a conseguir ouvir e a ver, gostaria só que se inscrevessem aí, se me conseguem ver e ouvir, hoje temos muita coisa para falar e só preciso ver se está tudo a andar aqui e se toda a gente consegue ver e ouvir. Só preciso que me escrevam aí, antes de eu começar, só para ter a certeza, a gente já sabe como é que é, como é que essas coisas funcionam, se nós não temos a certeza, depois também, só quero ver e cá está, eu já me consigo ver e ouvir, por isso sei que já está, está, ao Kappa, está aqui muita gente e hoje, eu hoje venho falar de várias coisas importantes para quem já nos segue aqui no nosso sistema de Virtual Marting Pro, eu tenho batido muito na tecla nos últimos, nos últimos meses, na verdade há um ano que nós temos vindo a falar sobre isso e que eu acho que é importante, e por isso eu venho falar outra vez sobre isso, para muitos de vós que são novos, que estão a começar nesta indústria, vai abrir um pouco os olhos do que se passa nesta indústria, vamos explicar, não é só nesta indústria, é no que se passa na nossa sociedade e depois o que se passa na nossa indústria, por isso eu vou apanhar para quem nunca, nunca olhou para os negócios online, vocês vão ver o que é que está a passar e porque é que há pessoal que nunca vai ganhar dinheiro nenhum, é uma coisa super importante, às vezes o pessoal nem sequer repara, não se sabe, não nota, não faz a mínima ideia e vamos falar depois de soluções e de uma promoção especial que nós vamos lançar hoje, na verdade não é só uma promoção, é uma mudança de estratégia, não é mudança de estratégia, é melhorar as condições dos nossos clientes e dos nossos afiliados, porque é que eu chamo clientes e afiliados, porque nós temos pessoal que é afiliado, que usa os nossos produtos e que também promove, depois temos uma grande parte pessoal que é só o nosso cliente, por isso isso vai afetar ambos de forma positiva, foi muito analisado, estudado e visto o que é que se estava a passar na nossa indústria e por isso como tal quisemos adaptar ao que se passou não só na nossa indústria, mas também nos últimos 12 meses, mais precisamente nos últimos 3 a 5 meses. Ok, então o que eu vou fazer é partilhar a minha tela, em primeiro lugar que eu tenho aqui uma pequena apresentação para vos mostrar, ok, na verdade é um treino, é parte de um treino que eu já passei há um ano quase e que está completamente atual, na verdade está mais importante do que nunca e depois no final eu irei-te falar como é que vocês vão poder aproveitar tudo isto. Pronto, então, onde é que eu vou poder, aqui e aqui, apertar o ecrã? Ia, puxa, sabem, eu tenho 3 telas, 3 monitores aqui e agora não sei qual deles é, espero que seja este, é, acertei. Muito bem. Então, eu, sejam bem-vindos ao Virtual Marting Pro, para quem não sabe o que estamos falando, tá? Eu penso que estão a ver a partilha do ecrã, se não tiverem, avisem, aqui pelo menos no Skype, quem tem aqui o meu contacto do Skype, até já vou por aqui do lado, que é para não perder. E eu sei que é complicado, é difícil fazer previsões, tá? Principalmente quando essas previsões ainda não aconteceram, tá? É praticamente impossível. Mas, seja como for, o que eu vou fazer é exatamente o contrário, eu vou demorar esta frase e vou fazer uma análise, e vou fazer realmente uma profecia, tá? Porque o mundo e o planeta onde nós estamos está a desenvolver-se tão rapidamente, que nós vamos cada vez ver coisas que, hoje parecem impossíveis, mas que amanhã, já quarta-feira, vão ser reais, e que vai tudo parecer ficção científica. Se nós pensarmos nos celulares que nós temos hoje, e recuarmos 10 anos, parecia ficção científica. E, infelizmente, isso vai afetar a nossa sociedade, vai afetar a nossa sociedade, vai afetar a forma como nós trabalhamos, como nós planejamos que os nossos filhos vão trabalhar, e isso vai afetar também a sua educação, e a forma como eles se irão educar, também vai ser afetada, tá? E as coisas, e a sociedade, e o trabalho, e tudo o que acontece, cada vez menos as coisas vão ser empregos. Porque, reparem bem, vamos lá ver, vou falar aqui de algumas análises comparativas de empregos. Os nossos carros vão-se dirigir sozinhos, para mim é maravilhoso que eu odeio dirigir, tá? E vão-se dirigir sozinhos, ainda há pouco tempo o Google lançou o carro, que anda sozinho, na China também há vários protótipos já, na Índia também, o que quer dizer que é uma questão de tempo para nós termos isso, e eu vou ser o primeiro cliente, porque vou poder estar a ver um filme enquanto o carro vai estar a fazer as coisas, que eu não gosto que é dirigir, não tenho paciência para isso. E por isso, o que é que isto vai representar? Bom, olha, vai representar que os taxistas, os motoristas, os camionistas vão desaparecer do mapa, tá? Há dezenas e dezenas e dezenas e dezenas, não sei se milhões de pessoas vão perder os seus empregos, provavelmente milhões de pessoas vão perder os empregos com esta mudança de tecnologia. Por exemplo, para quem não sabe, existe um programa que é o Siria, que serve para fazer suporte aos clientes, e existe um computador que é o Watson, que acabam por interligar as duas tecnologias, o hardware e o software, e isso está a automatizar completamente a maioria do trabalho que é feito pelo suporte técnico, que quando se faz perguntas é possível tipificar todas as respostas, e até resolver problemas técnicos, diagnósticos, etc. E agora imaginem, bom, aqui são mesmo milhões de pessoas que vão ficar desempregadas, cada vez mais, e puxa, vai ser terrível. Inclusive, nos armazéns, nos supermercados, onde as prateleiras são colocadas por seres humanos, hoje cada vez mais estão a ser substituídos por aparelhos como estes, cor de laranja, que irão completamente substituir os humanos, em grande parte já o fazem, e pronto, é só um passinho para conseguir correr com esses empregos. Isto são só três exemplos, tá? Três exemplos do que está a acontecer na nossa sociedade hoje. Há cerca de 200 anos, as pessoas também já diziam o que eu estou a dizer agora, que a era da tecnologia iria trazer o desemprego e o colapso, etc. E isso aconteceu há 200 anos atrás, há dois séculos atrás, quando o fabrico em série aconteceu e foi criado nas fábricas em Londres. E hoje em dia, nos últimos anos, já na última década, as máquinas começaram a fazer coisas e continuam cada vez mais a fazer coisas que nunca tinham antes conseguido, que nós pensaríamos que iria levar mais 100 anos. Hoje elas compreendem, falam, ouvem, andam, vêm, traduzem, respondem, escrevem, e cada vez adquirem mais capacidades a cada dia que passa, a uma velocidade cada vez maior. Por exemplo, imaginem robôs que hoje em dia até são muito primitivos, mas que, por exemplo, até agora o departamento americano acabou por lançar uma competição para fazer coisas destas, a fazer reparação de canos de esgoto, coisas que empregam milhões de pessoas também à volta do mundo, que nós pensamos que é impensável ser substituído por um ser humano e que cada vez mais isso vai ser. E por isso, quando pensamos em todas estas coisas, penso que não estamos muito longe do dia onde os androides vão fazer grande parte do trabalho que todos estão fazendo e onde vamos ter um mundo cada vez mais onde a tecnologia existe, mas também, cada vez menos, vai haver empregos. E com isto eu quero fazer uma comparação da história de dois trabalhadores, o Wilson e o José. O Wilson tem um curso universitário, estudou aqueles anos todos, é gestor, é um doutor, advogado, engenheiro, cientista ou professor, escolhem o que quiserem no curso universitário que ele tirou, e o José não tem estudos, tá? É um ajudante ou arrumador ou qualquer trabalhador desse tipo. E agora vejam só as consequências da sociedade hoje em dia. As famílias em que o chefe de família ou a mulher trabalha mais do que 40 horas por semana, estão a ver? Tanto nos Wilsons como nos José's. nos Wilsons, 90% em que ganham, em que não têm um curso superior, esses, tanto os dois ou um ou outro, trabalham mais de 40 horas por semana, tá? E os José's trabalham menos e cada vez menos. Por isso as pessoas que não se estão a ver... Não, desculpem, eu realmente estava a achar o gráfico ao contrário. O José é que não tem estudos, cada vez menos tem a possibilidade de emprego, e por isso eles cada vez menos têm emprego. E olha, olhem bem aqui estes piquinhos aqui, aqui a meio do CEC, a 2005, estão a ver? Cada vez menos têm possibilidades de escolha. A porcentagem de pessoas entre os 40 e 49 anos que estão felizes e casados. Os Wilsons, que ganham, que têm um curso superior, estão aqui nesta curva, tiveram uma queda ali nos anos 90. E os José's, bom, vêm por aqui abaixo. Estão a ver? A felicidade em quem não tem conhecimento, cada vez é mais pequena. A porcentagem de crianças que vivem com ambos os pais, ou seja, com a mãe e o pai, quando a mãe já tem 40 anos, que é para se fazer, pronto, porque as pessoas também não levam algum tempo para se divorciar. Como os Wilsons são mais felizes, claro que há uma quebra, e tem vindo uma quebra com a nossa sociedade, mas andam aqui nos 90%, e olhem os Wilsons, desde a década de 60, é uma quebra, não é vertical, mas tem vindo a cair cada vez mais, e se entuou-se a partir dos anos 90. nos anos 2000, e sabem o que é que aconteceu nos anos 2000, foi a internet. Esta é outra coisa. A nível de prisioneiros, vejam só bem, pessoas que são presas, os José's têm vindo a aumentar, os Wilsons está praticamente no zero. Por isso, quando nós vemos as coisas a acontecer, temos que analisar bem que tipo de conhecimento essas pessoas têm, o que é que elas fazem, e como vão ser afetadas, não é? E eu sei, dei só três exemplos de empregos, mas muitos, muitos mais, só aqui na minha cabeça saltam-me o N, que eu não posso estar aqui hoje, não há tempo para estar a dar mais exemplos, mas qualquer um de nós, se calhar está aqui neste Hangout, de certeza que de cabeça pode pensar em 10 empregos que existiam e desapareceram, ok? E felizmente, eu espero que estejam a fazer isso com os vossos filhos, para terem contato com a tecnologia, puxa, o meu filho tem menos de 2 anos, e já liga o iPad, o iPhone, os celulares, e já mexe naquilo como se tivesse nascido com ele dentro da barriga da mãe, tá? E praticamente foi assim que ele tem desenvolvido, e por isso nós, eu falo para mim, tenho quase 50 anos, não é? Nós temos que nos adaptar a estas coisas todas. E, da mesma forma, o internet, e a internet cada vez mais, há mais empresas, seja de ferramentas, de marketing de rede aparecem a cada minuto, mas o que se passa é que a maior parte dessas pessoas não sabem se quer fazer marketing. Querem somente a empresa, porque querem usar a capacidade de afiliados e distribuidores, sem eles mesmo terem um negócio comprovado, ok? Não sabem fazer lançamentos, nunca fizeram lançamentos, etc. Ao contrário de Virtual Marketing Project, já temos uma experiência desde 2010 a fazer essas coisas. Essas empresas, na maior parte delas, não sabem fazer marketing, e desaparecem passados alguns meses. Na verdade, desde que o Virtual Marketing Pro foi criado quase há um ano atrás, vai fazer agora um ano, meados de abril, o que é incrível, eu já perdi a conta do número de sistemas e de ferramentas que foram criados e desapareceram. Já perdi a conta. Ainda consegui durante algum tempo acompanhar, mas já desapareceram e agora aparecem os mesmos criadores com outras ferramentas, porque realmente, o que é que eles fazem? É vender mais às mesmas pessoas. Digo, nós mantemos, nós sabemos fazer marketing, sabemos fazer as coisas, sabemos fazer vendas e sabemos ensinar para termos os resultados. E a maior parte das pessoas também não entende sequer a combinação do online e offline, que é super, super importante. E por isso, desde o início e hoje quase a fazermos um ano de aniversário, esse foi sempre o nosso objetivo, criar uma universidade de internet marketing, também muito associada ao marketing de rede, em que nós, não é só para ensinar, mas também temos uma oportunidade de negócio por trás. Agora, o que eu vos quero falar é sobre o sistema completo. Há cerca de uma semana e meia atrás, quando lançámos o nosso autorresponder profissional, o Packlist, eu falei que ia explicar qual era o sistema completo. Muitos dos meus amigos que estão aqui na sala sabem o que eu estou falando, porque, puxa, já tenho partilhado muito com vocês tudo isso, mas eu sei que também há muita gente nova e por isso sou obrigado, entre aspas, a falar para vocês sobre o que é que se passa na indústria e para muitos vocês vão ficar espantados, ok? Então vamos lá. Ups, o pack do slide, tenho tantas telas ligadas que isto... Bom, num sistema completo, um dos componentes que são necessários é você conseguir gerar tráfego, seja ele grátis através dos motores de busca ou seja pago através de plataformas como o Facebook, Bing, AdWords, etc, onde nós pagamos. seja como for, o tráfego grátis através dos motores de busca tem uma e uma única forma nos dias de hoje que é através de blog, tá? Quem quer tráfego grátis tem que ter um blog. Ponto final, parágrafo, e isto, a mensagem que eu falei há um ano atrás, que eu já falei há dois anos atrás, que eu já falei há três anos atrás, que eu já falei há quatro anos atrás, cinco, seis, continua a ser a mesma, tá, tráfego grátis tem que ser um blog, pessoal, e eu sei, dá trabalho, é preciso escrever, etc, para ter resultados, mas olha, é como funciona, tá? Querem ter tráfego grátis tem que ter um blog, querem criar melhores relações com os vossos prospectos, vocês têm que ter um blog. Se, por outro lado, não querem fazer isso, epá, puxa, então fazem tráfego pago, pagam por tráfego, por clique, e orientam as pessoas para uma página de captura em que o objetivo é deixar os dados e pronto, é só isso, já está, só tenho que fazer isso, não tenho que fazer absolutamente mais nada, quer dizer, espera, a nível tráfego, não tenho que estar a escrever todos os dias, mas também eu vou vos dizer já que a conversão é muito mais pequena quando as pessoas não vão ao vosso blog, não vos conhecem e as pessoas não se esqueçam que compram de quem gostam, conhecem, confiam e como tal o blog ajuda imenso na conversão, não sei se sabem, mas 97% das decisões de compra online são feitas porque alguém foi a um blog ver análise e conhecer quem estava a aconselhar esses produtos, por isso é super importante, mas há pessoas que não têm tempo, que não querem escrever e que é uma grande chatice, etc, e por isso podem utilizar o sistema do tráfego pago como uma página de captura, os resultados não vão ser os mesmos, na verdade o blog quando nós escrevemos é tudo feito para capturar os dados também através de um pop-up, de uma página de captura, para depois através essa página de captura pode apresentar algum vídeo, pode apresentar um webinar, um hangout, é por isso que estou aqui hoje, ou então, e então também capturar esses dados através de email marketing, através de um email e aposto que todo o pessoal que está aqui hoje, todo o pessoal que está aqui hoje, está aqui porque vem através de um email, tá, e pensam, é por isso que estão aqui e a única forma de nós mantermos em contato com as pessoas é através de email marketing, através de um email ou através de uma ferramenta de email marketing chamada autoresponder, ok, que permite você enviar emails rapidamente e com boa entrega, porque existem montanhas de problemas a nível de entrega, eu sei que também existem montanhas de ferramentas de autoresponder por aí fora, mas depois não funcionam, não têm uma boa entrega e que vocês ao fim do mês, dois meses, perderam todo o tempo que acabaram de investir, saltam para outra ferramenta barata, que não tem qualidade e que acham que a hora é que vai ser e vão andar assim meses e meses e meses, se calhar conheço pessoal que ainda há anos a tentar encontrar o L dourado e que não vai encontrar porque cada vez as coisas estão mais difíceis e cada vez é preciso ter mais cuidado com as ferramentas e podem ter a certeza que eu faço testes, já fiz testes, hoje em dia já faço menos porque já fiz testes com dezenas e dezenas e dezenas e claro, meus amigos, quando o negócio parece bom demais para ser verdade, é porque é, tá, é porque é mesmo, então, é preciso ter muito cuidado porque as certificações de autoresponders custam dezenas de milhares por ano, só as certificações, tá, só as certificações e por isso as ferramentas não podem ser 10 dólares por mês ou 20 dólares por mês ilimitadas, etc, porque é impossível ter boa entrega com isso porque as certificações junto dos grandes gestores ou provedores de e-mails como o Gmail, Hotmail, Hotmail, etc, ou o OEL, etc, custa muito dinheiro só essa certificação. Bom, tendo em conta isto, quando vocês mandam as pessoas para uma página de vídeo para as pessoas verem e poderem comprar ou um webinar onde se faça vendas, é aí que você vai poder ganhar o seu dinheiro vendendo produtos, tá, e dependendo do valor do produto você pode ganhar 10, 50, 100, 300, 1000 dólares, tá, dependendo do valor do produto pode ser muita coisa. E este é um sistema online, é assim que se ganha dinheiro. Pode-se dar aqui muitas voltas da qualidade dos webinars, da qualidade dos vídeos, da qualidade das páginas de captura, da qualidade do blog, destas coisas todas, mas o funil de toda a gente e gravem este sistema na vossa mente ou escrevam num papel ou façam um print screen e analisem toda a gente que tem resultados e vocês vão ver que todos eles mais com um bocadinho mais para a esquerda um pouco mais para a direita é tudo igual, tá, é tudo igual, o sistema é igual. A única diferença, meus amigos, é que vocês têm que ter cuidado com uma coisa, quando promovem um produto, aqui, quando promovem um produto e esse contacto é capturado pelo criador do produto, mais tarde essa própria pessoa vai promover produtos que vocês também estão promovendo, ok? E se alguém comprar dos vossos contactos através do link da pessoa que vocês já promoveram antes, a comissão vai para aquele provedor que hoje é o vosso concorrente, por isso tem que ter cuidado. No Virtual Marting Pro isso não acontece, porque os links ficam para sempre ligados às pessoas que criam e que enviam que no fim de contas fizeram o trabalho de Marting que geraram uns contactos e depois fica ligado no Autorresponder e então essa venda será sempre para você. E por isso é que eu estou sempre dizendo que o Virtual Marting é tudo isto. E por isso é que nós temos uma data de peças no local em que as pessoas podem fazer como num supermercado. Por exemplo, nós temos um pacote chamado Pacote Ouro que é um blog viral. Quem não conhece o que é um blog viral procura na internet que é fácil de ver. Nós somos o blog viral de língua portuguesa com mais tráfego. Estamos no top 500 do Brasil, no top 500 de Portugal temos muito, muito tráfego. E isso ajuda a indexar e ajuda a trazer aquele tráfego grátis com mais facilidade do que qualquer outro blog. Ok? E hoje não temos tempo para explicar tudo e isso em pormenor. mas se vocês já ouviram falar em blogs virais pronto, o nosso não é, eu não quero estar a exagerar, ok? Não quero estar aqui a dizer que somos os melhores ou não somos comparar-nos com outros, etc. Mas na verdade somos. Na verdade somos porque o tráfego mostra isso e o número de páginas indexadas mostra isso e pronto. E por isso você, tendo associado a nós com o blog viral vai ter mais resultados e melhores. Além disso, usamos plug-ins, modelos que estão sempre a ser melhorados, têm que ser comprados novos, custam centenas de reais em que aqui já está tudo incluído. Ok, outra coisa e para além disso o nosso pacote ouro tem um gold aqui mas é o ouro inclui uma loja virtual e damos um e-book de direitos privados e etiqueta todos os meses que são espetaculares já temos 11, amanhã vamos plantar até 12. Tem um curso chamado Ignição de VMP que serve para você arrancar o seu negócio inicial. Temos acesso a geração de leads ou seja, nós geramos leads para você. Isto é tráfego pago por isso você não souber gerar tráfego pago nós geramos leads para você claro que isto é um serviço à par tem que pagar os leads não é hipótese e este é um pacote muito completo não existe em mais lado nenhum. Não existe mesmo com tanta coisa este blog custa 25 dólares por mês eu pus até aqui a cruz porque na verdade isto é o blog viral com o e-book por mês Ignição VMP a loja virtual a partir de agora na loja está por 20 dólares e não mudámos o vídeo de vendas mas eu não quis estar a fazer o webinar e dizer assim não amanhã vamos mudar ou mal mudamos o vídeo com os preços não apesar de não termos mudado o vídeo e a explicação toda em promenor do que é não houve tempo nós vamos mudar isto de 25 dólares para 20 dólares por mês e porquê? bom quero realmente explicar muito bem o porquê de nós passarmos de fazermos um desconto de 20% a partir de agora e é muito simples por acaso é muito simples quem é culpado é a Grécia a Grécia é grande culpada porque todas as negociações que houve aqui na CEA na União Europeia fez com que o euro caísse e isso afetou o dólar que o dólar subiu bastante em relação ao euro não só em relação ao euro mas também em relação ao real também a conjuntura política que agora que se passa no Brasil também afetou um pouco e por isso quando nós lançámos há um ano atrás o Virtual Martin Pro nós nunca esperámos que o dólar fosse subir na verdade até esperávamos que o dólar fosse descer e já subiu subiu cerca de 20% por isso há um ano atrás o que eram 25 dólares hoje são 20 e por isso só estamos a fazer no fim de contas uma correção monetária para que ninguém esteja cada vez a pagar mais pelo mesmo serviço por isso essa decisão foi tomada e a partir de agora serão 20 dólares por mês o pacote ouro por isso vão poupar 20% ok? com o pacote ouro mas não vamos ficar por aqui na verdade toda a plataforma irá ser afetada o Inner Circle também irá ser afetado para quem conhece para quem não sabe o que é o Inner Circle é um um pacote que nós temos adicional que vem com hospedagem profissional que vem com software de rodagem de links de criar as próprias rodas de publicidade para a sua equipa vem com o sistema de vendas automáticas que serve para criar páginas de captura páginas de vendas páginas de todo o tipo tá? inclusive a captura de leads ou com um clique no Facebook temos montanhas de coisas temos tanto de ser para melhorar o sistema de vendas automáticas ainda na última semana colocámos lá vários modelos cada vez mais profissionais e mais atualizados às necessidades do mercado o Inner Circle também tem sempre acesso aos lançamentos aos lançamentos com bastante antecedência está sempre a saber temos acesso também a um grupo secreto no Facebook do Inner Circle e tem webinars mostrais com especialistas de vários temas todas as semanas temos webinars de várias matérias de internet marketing desenvolvimento pessoal marketing de rede conforme 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 no fim de contas os membros vão pedir tá? este Inner Circle até hoje tem custado 100 dólares por mês vai passar para 80 dólares ok? também vai passar para 80 dólares e como tal vai ficar pronto 20% mais barato muito mais barato para vocês tá? não conseguem ok? a mesma coisa na taxa de afiliado eu por acaso não pus aqui o desconto também vai ter 20% de desconto para quem é afiliado e quer ser membro e depois tem descontos de 20 há tudo eles que têm descontos de 20 10, 20 e 30% conforme a anualidade a mesma coisa se passa com o Inner Circle pelo menos uma coisa se passa com o não sei pus aqui ah exatamente descontos 10, 20, 30% conforme pagarem 3 meses 6 meses a um ano de uma vez só ok? mas isto não fica por aqui pessoal há muito mais coisas que eu quero partilhar com vocês tá? para além disso para quem não conhece o nosso plano de pagamentos nós temos um sistema de pagamentos em que paguem 10 níveis diferentes em uninível paga 100% de comissões primeiro nível 33 depois 5, 5, 5, 5 aqui paga 78% de comissões também temos depois associado mais 22% numa matriz onde há o derramamento em que você dependendo da posição onde estiver cria uma árvore binária em matriz de 2 que se paga 12 níveis paga 22% em que se tiver sorte que o seu patrocinador derrame para você você vai tendo recebendo a outros clientes e recebendo comissões tá? por isso sempre que você faz uma venda não ganha 33% mas ganha 35% tá? que é os 2% da matriz mais os 33 do nível existem muitos vídeos online a explicar este plano de pagamentos não quero estar aqui a cansar-vos com isto é muita coisa e por isso voltamos no fim de contas ao sistema completo deixe-me só beber aqui um pouco de água e este é o sistema completo pessoal terem a fotografia façam um print screen guardem tudo porque isto esta é a verdade eu sei que há depois há coisinhas por trás como a pessoa vai afinando não é? vamos melhorando mas este é o vosso sistema este é o sistema que vocês precisam de criar para vocês poderem promover e tenho aqui este retângulo vermelho que 99% das pessoas não queria mas vocês têm que ter esta parte do blog página de captura e e-mails e vou-vos dizer uma coisa há um ano atrás há 2 e 3 anos atrás antes de ter o blog virais dentro do sistema de vendas automáticas ou auto-responder era isso que nós já explicávamos que tinham que fazer utilizando ferramentas de terceiros hoje pela primeira vez temos um sistema completo que está agregado ok tem o o nosso blog nós chamamos um pouco o autor não é só o blog viral nós entregamos um e-book mensal temos um hangout semanal às quintas-feiras graças a um dos nossos top afiliados o Carlos Teixeira que decidiu agarrar e começar a fazer este tipo de webinars à quinta-feira na verdade ele ajuda e organizou também estes à terça tem sido espetacular é uma peça fundamental aqui no virtual marketing próprio assim um abraço Carlos mas é o nosso pacote ouro ok e depois com páginas de captura não só páginas de captura todos os tipos de páginas você pode criar com o sistema de vendas automáticas é por isso que o virtual marketing pro tem tudo isto e agora na semana passada lançámos o nosso pack list tudo isto meus amigos é o culminar de anos de estudo de muito estudo também académico porque esse é o meu é de onde eu venho os meus estudos vêm da parte da informática engenharia de informática etc e como tal tudo isto vem um culminar de 12 anos de experiência de marketing em que nós estamos a combinar tudo em que você utiliza estas coisas para poder no fim de contas receber aquele dinheiro e ter a qualidade de vida que não é o dinheiro que interessa o que interessa é o que nós fazemos com o dinheiro e então temos o sistema completo inclusive temos a geração de contactos para quem quer mas com o vosso blog viral você pode atrair o tráfego com as páginas de captura você captura os contactos e faz o acompanhamento através do pack list e você só aqui neste local onde nós estamos agora pode ter tudo isso ok pode ter tudo isso e hoje vou-vos lançar aqui um desafio e uma promoção que acho que vocês vão gostar bastante e qual é que vai ser onde é que está aqui o botão cá está então hoje vamos lançar uma promoção muito especial que é isto foi pedido e nós ouvimos os descontos que nós estamos aqui a fazer tem a ver com isso tem a ver por vos ouvir por causa de todos estes problemas das correções monetárias e também porque as pessoas precisam dos pacotes e precisam de soluções completas por isso os nossos produtos podem ser adquiridos você pode se inscrever em qualquer dos nossos cursos etc que já são cerca de 100 pouco mais de 100 isoladamente se você só quiser o pack list pode ter se você só quiser o sistema de vendas automáticas pode ter se você só quiser ter o blog viral pode ter já com aqueles descontos que eu falei anteriormente mas agora temos estas ofertas especiais ou seja se você quiser o pack list com as suas páginas de captura vai ter um preço não existe no mercado em lado nenhum em lado nenhum está isto é incrível por isso pode ver aqui o pack list com o sistema de páginas de captura fica só em 25 dólares só em 25 dólares o pack list até mil contactos envios ilimitados existe uma página que explica tudo isso se for 3 meses fica em 67 dólares que dá 22 dólares por mês 6 meses dá 123 dólares que dá 20 dólares por mês um ano 226 que dá somente 18 dólares por mês não existe nada nem pelo dobro do preço ok nem pelo dobro do preço nem pelo dobro do preço por isso vocês hoje têm aqui uma solução extremamente acessível ao mercado e não existem desculpas que você não possa criar a sua estrutura e os seus alicerces online se por outro lado também quiser o pacote ouro não tem que pagar mais 20 dólares que já é um desconto aqueles 20% não em vez disso paga só mais 14 e fica em 39 dólares por mês ou se pagar 3 meses 6 meses e 1 ano ainda paga mais barato 35, 32 29 por mês 29 dólares por mês somente isso para ter o pack list até mil contactos o sistema de vendas automáticas e o pacote ouro eu tenho a certeza meus amigos que não existe nada no mercado nada, nada, nada no mercado como isto foi pensar em vocês que nós criámos isto e criar uma proposta irrecusável de forma a que vocês possam qualquer pessoa possa aceder para além disso não sei se sabem existe uma promoção que até amanhã até hoje à meia-noite ainda recebem o curso marketing automático eu peço desculpas porque me esqueci completamente de colocar aqui ainda temos essa promoção em vigor e como tal peço desculpas não puse aqui o slide mas existe um curso marketing automático que quando for para a venda ao público vai ser 197 dólares já estão alguns dos vídeos do curso lá no no escritório virtual o pessoal já começou a fazer o curso e vocês vão poder também aceder a ele quando quando comprarem se comprarem hoje até não vai ser até à meia-noite porque eu vou dormir e não consigo estar aqui até às 4 da manhã do Brasil para ser meia-noite por isso amanhã quando eu acordar logo irei tratar disso como é que vocês podem inscrever? se vocês quiserem podem carregar em F5 e aparece aí a tabela de preço este slide que vocês estão vendo aqui no Hangout tem exatamente isso que vai aparecer por baixo daqui do Hangout e poderão clicar e ir ver principalmente se clicarem abro numa nova janela por isso nem se quer fecha e podem se inscrever clicando em cima do pacote que quiserem enquanto isso quero responder aqui às várias perguntas que apareceram ok um novo cliente não queira comprar o outro pode comprar o pack list com o SVA sim a Ronaldo pode comprar que é exatamente esta coluna da direita não é? o pack list com o sistema de vendas automáticas não tem o pacotor do lado direito é que é a coluna de quem quer com o pacotor também por isso quem quiser comprar isoladamente pode não é hoje nós estamos a falar dessa proposta temos essas opções na nossa loja virtual quem quiser comprar como um pacote então tem esta possibilidade que fica muito mais barato eu não sei se vocês estão a ver mas só o pack list o sistema de vendas automáticas e o blog viral aqui no mês fica em 39 dólares que é praticamente é só um pouco mais do que se pagava com o blog viral por isso é um preço incrível por isso o Ronaldo sim pode comprar apenas o pack list e o SVA que se for um mês são 25 dólares se for três meses é 67 123 que são 20 dólares por mês ou 18 dólares por mês comparando diversos meses por isso é isso mesmo funciona dessa forma ok epá estou-me aqui a dar uma coisa porque me esqueci de um pequeno problema com o Hangout fantástico então eu peço desculpa porque vou ter que mudar aqui uma coisa sabe é que quando fizerem F5 este Hangout desaparece e o Carlos fechera isto é falta de hábito não estou habituado a fazer isto e pronto fiz a janera esqueci-me da parte do de quando fizerem F5 o fechera é diferente e por isso tem que cabo disto tudo e quem fez quem fez F5 deve estar aqui um bocado perdido porque perdeu o webinar incrível mas não seja por causa disso acabei de corrigir e o que eu gostaria de saber é se há mais perguntas que eu possa ajudar deixa-me ver se isto já dá já dá sim senhora dá sim senhora o que está perdido e até tenho aqui a tela ah como é que a tela aí é fogo este gajo do Hangout está tudo mal final bom este ter demasiadas telas abertas é o que faz mas não tem problema ok pessoal há mais alguma pergunta que eu possa ajudar isto tem sido uma correria incrível para conseguir configurar todos estes pacotes fazer todas estas coisas mudar completamente toda a nossa estrutura para poder fazer esta correção só podemos colocar a Grécia de não pagar as dívidas e de colocar o euro em baixo e fazer subir o dólar estou aqui a ver se há alguma pergunta pois já pessoal é Hangout estou a ver que não há perguntas ou me expliquei muito bem ou me expliquei muito mal vou parar aqui a partilha com estas telas foi a primeira vez que tenho três telas a funcionar e agora eu até pensava que era o outro era o ecrã daquele lado que estava a partilhar pensava que era aquele e no final estava este não tem problema ok então basicamente é isto esta diferença de fuso horário em fogo estamos com quatro horas diferentes de agora pessoal e eu sou uma pessoa que odeio deitar um tarde e então fazer o ebunavs às onze da noite é complicadíssimo para mim e eu gostaria de saber se tem alguma mais alguma pergunta se não tiverem não se esqueçam só basta fazer F5 tem os links aqui por baixo e não se esqueçam que temos um suporte sete dias por semana para vos ajudar a gente tem um Skype até me fazer perguntas diariamente com outras coisas e por isso não há forma de não terem apoio o blog viral tem um webinar na quinta-feira o Marcelo tem um webinar na quarta-feira temos o nosso suporte técnico por isso não há desculpas de vocês não fazerem não fazerem as coisas acontecer está estou-me aqui a perguntar no Skype novamente o Ronaldo pagou se um novo cliente que não queira comprar o ouro pode comprar o pack list com o SVA puxa ok Carlos está aí um gráfico por baixo do vídeo diz assim pack list e SVA pronto aquele preço é só para o pack list e SVA um mês três meses não sei o que se quiserem com o ouro então é outra coluna pronto por isso há todas as combinações todas as combinações do mês três meses etc está aí tudo pessoal tudo ok a coluna da esquerda é só pack list e SVA a coluna da direita é pack list SVA e o blog viral pacotor ok a visão das perguntas Maria Helena Correia dizer assim isto não é uma promoção é um prémio é verdade é um prémio está a ajudar toda a gente bom a última pergunta foi a sete minutos não há mais nenhuma pergunta faz alguma pergunta não ótimo ainda bem que gostaram ok está aqui o Altomar tenho o ouro e o pack list separado como faço para adquirir o pack list SVA e ouro Altomar você tem os botões aqui basta escolher qual é que quer e ele automaticamente vai recalcular e adicionar isso às suas subscrições ok a não ser que seja uma coisa mais complicada e seja necessário estarmos a trocar impressões também pode perguntar no suporte mas quem quer estes preços tem que ser através deste pacote para comprar automaticamente que o software faz logo a inscrição dos três pacotes diferentes está ele é como se efetuasse três vendas diferentes com preços diferentes etc para calcular repós afiliados tudo certinho por exemplo se você quiser comprar só um mês do pack list SVA e do ouro clica ali em cima do 39 dólares se quiser comprar um ano desses três clica em cima dos 344 é muito simples porque são 28 dólares por mês é só isso é isso aí mais alguma pergunta não 1 2 2 e meio 4 ok então ficamos por aqui não vejo mais perguntas nenhumas pode ser que apareça amanhã de manhã quando eu me acordar e se vir aqui alguma pergunta depois normalmente o que eu faço eu faço respondo aqui diretamente puxa não existe o Jim Rohn costumava dizer não se esqueça de uma coisa não existem perguntas idiotas existem idiotas que não fazem perguntas não tenho problema em perguntar seja aqui seja no Skype seja no suporte teremos todo o gosto em responder isso tem sido sempre o trabalho que nós temos feito ao longo deste tempo está bem por isso beijinhos e abraços obrigado Carlos pela ajuda ok obrigado a todos que têm estado connosco todo este tempo há um ano estamos quase a fazer o aniversário e beijos e abraços e até o próximo hangout ou numa das praias aí à volta do mundo tchau tchau e aí então